O que é um público que precisa de um intelectual já põe o óculos, mas aqui no meio de jagunça você já tira o óculos. Ô Sandro, o cara quer dormir, pô. Ele espera, que nada, o cara é modelo, velho, ele tem essa vida de modelo dele aí, é uma loucura, ele fica nas passarelas, cara. É, olha, pô, todo mundo gato, olha só o Fernando bronzeado, que legal. Poxa vida, magrinho, pô, Tom Cruise do tatame. Olha aí, meu Deus, o que é isso? Poxa vida, peraí, 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 vou pegar até um guardanapo, babei agora pra você, você, magrinho, ó. Se eu gostasse disso, hein, rapaz. Ô, rapaz. Vem cá, isso tudo vai pro ar, vocês ficam falando dessas baboseiras aí, ó. Não, 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 não. Vamos lá, eu sei que vocês querem falar aí do freestyle e tal, mas eu queria botar duas características do Marcelo, que era assim, cara, destacava muito. Uma que já foi falada aí, que era o carisma dele, que era a pessoa de maior carisma que eu conhecia até hoje, e também de convicção. Ele confiava muito nele mesmo e muito no jiu-jitsu, e aí ele passou essa convicção no jiu-jitsu pra gente, e também essa convicção pessoal, pô, eu era um cara que não confiava em mim, e depois, com essa fase do Marcelo, eu confiei em mim pra tudo, entendeu? Então, acho que foi essa confiança que ele passou pra gente, foi uma característica assim, que, pô, pra nossa vida foi fundamental. É, isso aí que o Magrinho tá falando é a diferença do jiu-jitsu, que nós aprendemos e é o jiu-jitsu que tem hoje no mercado. Porque quando a gente entrou, velho, você tinha que treinar, você tinha que tomar tapa na cara, você tinha que fazer aula de porrada, o Marcelo pegava todo mundo, botava no e falava, fulano e fulano, botava até as mulheres, vai lá, taparia agora. Chegava de mau humor, chegava de mau humor, tava com a cara fechada, você já falou, ferrou hoje. Nossa, cara. Aquela famosa frase, todo mundo tirando o kimono aí. Nossa. Encosta na parede. Aí, ó, tá vendo? Todo mundo já lembra, dá até arrepio, velho. Encosta na parede aí, todo mundo. Tá aproveitando e fulano. Aproveitando esse gancho, porque assim, eu já fiz várias desse tipo de perguntas e a galera, é legal relembrar isso. Como é que era a dinâmica do treino dele? Como é que ele conduziu o treino na semana? Com certeza, se fizesse isso hoje, acho que muito ia ter menos aluno, eu acho, né? Porque acho que hoje em dia isso aí é... Porque assim, ó, por duas razões. O Marcelo dava aula pra Elite de São Paulo. Então, ali a gente conviveu com todo mundo, com o filho do Lacerde Moraes, com o Fabrício Fazano. Então, tinha gente de muita grana. Imagina chegar um carioca hiper carismático. Era o Edir Macedo do jiu-jitsu, velho. O carisma do cara é impressionante. Ó, tá todo mundo rindo. É verdade, velho. É verdade, é verdade. Marcelo, vamos montar uma religião, velho. Para com essa porra de jiu-jitsu. Vamos ganhar dinheiro. Eu falava pra ele, ele ria. Tá, vou linkar os dois assuntos. Eu comecei em 89 e foi muito interessante que era o seguinte. A primeira aula que eu fui assistir, que foi lá na Companhia Atlética, era treino de taparia. E, cara, assim, eu já tinha feito karatê antes e tal. E quando eu vi, eu vi o Júnior, que era um cara baixinho, o Valdomiro Júnior, não era muito alto, nem muito grande. Encontrou um cara que chamava, o apelido dele era Superman, lá na Companhia Atlética. Ficava, caraca, grandão, musculação e tal, gente boa. Quando eu fui ver isso, pô, a cena que ficou marcante, era o pequenininho, foi pra cima do grandão e enfiou o tapa na cara, o grandão assustado. Eu falei, pô, gostei, é disso que eu quero, cara. E foi a primeira apresentação do jiu-jitsu pra mim, foi isso. Foi um tapa na cara do pequenininho em cima do grandão, o grandão ficando assustado. Eu falei, pô, gostei. Sendo que o Marcelo, além de ser isso tudo, ele era um cara muito protetor com os... Com todos nós, né? Todo mundo da equipe dele, ele botava embaixo da asa, assim, falava, não, agora você tá comigo, você é protegido. Então, o que aconteceu? Eu cheguei lá, eu pesava, eu lembro que eu pesava 42 quilos. Eu tinha 13 pra 14 anos, era só osso, não tinha nem pele. O apelido fazia jus, né? Fazia jus, fazia jus. E o apelido surgiu daí, que foi o seguinte, ele me viu daquele jeito e falou, não, 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 você não vai entrar agora, não. Você vem no treino da tarde aí, que é só adolescente, criança, não. Porque não dá pra você fazer com adulto, você vai se machucar. Bom, eu fui durante um mês no horário que ele falou, a tarde, nunca tinha ninguém na companhia atlética, né? E até que um dia eu peguei, cheguei mais cedo, o Júnior começou a puxar o treino, eu entrei, comecei já a fazer um rola lá com o Júnior e tal. Quando chegou o Marcelo, o Marcelo olhou e falou, já tá aí dentro, é magrinho? Falei, opa, tô. Então tá, continua. Porque não tinha ninguém. A minha sorte é que um mês depois disso, chegou o Luiz Iamaniche, o Japa, que até então só tinha adulto, eu só me machucava o tempo todo. E quando o Japa entrou, foi um mês, dois meses depois de mim. Aí que eu comecei a aprender Jiu-Jitsu mesmo e comecei a treinar de verdade, que até então não entendia nada, só apanhava de todo mundo e não sabia o que fazia, né? Aí passou a bater em mim. Mas, ô, 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 Daniel, a dinâmica era a mesma que a gente conhece hoje, meu amor? Mesmo esquerda, corridinha... Não, não, a pedagogia do Marcelo variava muito com o humor dele, como já foi colocado aqui. Se ele tava de bom humor, tinha aquecimento, tinha uma aula técnica fudida, uma explicação muito boa. Se ele tava de mau humor, meu irmão, aí era a porrada, não tinha... Era isso. Era basicamente... Os treinos eram bem diferentes hoje, assim, quer dizer, encascorava o pessoal mesmo. Sim, sim, sim. O objetivo dele era... Até tinha um ditado, né? Se o cara entrasse bunda mole ali numa célula, ele saía macho. Se ele entrasse aquele cara tímido, saía pegador de mulher. Então, ele transformava as pessoas. Tinha essas aulas também, né? Ah, sim, 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 sim. A gente comentava bastante, né? E a parte da resenha pós-treino, isso aí. Ô, Daniel, e a parte da porrada? Freestyle? Vamos falar freestyle. Fala um pouco aí pra gente aí. Bom, na realidade, eu nunca quis ser lutador de vale tudo, nunca quis ser nada disso. Minha paixão sempre foi o jiu-jitsu. Mas aquela luta de freestyle que eu fiz foi em final de 95. O Marcelo tinha morrido no começo de 95. E, cara, assim, eu aqui em São Paulo, eu fui um dos caras que mais treinei porrada com ele. Eu tinha muita coisa técnica e muita coisa de confiança que veio tudo dele pra mostrar pra todo mundo. Eu não queria deixar isso morrer. Então, eu fiz esse vale tudo, além de ser um desafio pessoal mesmo, porque eu não fui brigador de rua, não fui nada disso. Eu queria saber se eu segurava a onda em cima do rim contra um cara bom também ou não. Era um desafio pessoal meu, em primeiro lugar. E, segundo, eu queria passar essa bagagem que o Marcelo me passou pra todo mundo, entendeu? Mostrar, ó, o que ele fez aqui não tá morto. Vai continuar, ele vai ficar vivo dentro de todo mundo, dentro dos alunos dele. Era essa a minha mensagem que eu quis fazer nesse vale tudo, entendeu? E, assim, já que ele entrou... Fala um pouquinho como foi a luta aí. Fala aí, dá uns detalhes pra gente aí. Tá. Na época ainda era aquela forma de GP, né? Eram oito lutadores, então fazia duas lutas pra ser campeão. Duas lutas no mesmo dia. A primeira luta foi contra o cara do Rapu Kidô, foi muito rápida. A segunda luta foi com um cara muito duro. Você lembra quem era, Marilinho, o cara do Rapu Kidô? Misael. Misael era o nome dele. Agora, eu sei que ele foi campeão do primeira etapa, que teve nesse circuito aí de vale tudo. Também ele foi campeão brasileiro de Rapu Kidô. Mas não lembro nem de sobrenome dele, infelizmente. Depois eu levanto isso aí e coloco na edição aí. Depois eu coloco aí. Tá. E depois eu lutei com o Marcelo Gil, que, porra, o cara conhecido até hoje, ele até hoje fica desafiando o Valide aí, fazendo uma presença aí e tal. O Marcelo ainda tava no boxe, no sandá ainda, né? Ele tava representando o sandá ainda. Ele tava, mas ele já... O Marcelo já tinha rodado por tudo, né? Porque ele treinou judô na academia do meu tio também. Exato. Ele foi aluno aí do Yamazaki, do judô. Se eu não me engano, ele era faixa preta já na época, eu não sei. Mentir. E ele era faixa roxa de jiu-jitsu já. Ele era aluno do Orlando Saraiva, que tava no interior de São Paulo, que na época o Marcelo Gil morava em Minas. Então, ele já era um faixa roxa de jiu-jitsu. Então, querendo ou não, essa luta foi uma luta até de vanguarda, vamos botar assim, porque era de dois caras que tinham conhecimento tanto de jiu-jitsu, tanto de queda, e de luta a trocação, vamos dizer que ele tinha um conhecimento mil vezes maior que o meu. Ele era campeão mundial, né? De... A China. Isso, isso. De andar, né? É. Exato, exato. Então, foi uma luta, assim, que eu digo de vanguarda, que, como ele próprio, esses dias até ele fez uma live falando sobre isso, eu ganhei que foi exatamente naquilo que o Marcelo botou dentro da gente, de confiança. Eu esperei ele errar o tempo todo na luta, tava lá levando porrada pra caramba, esperando algum erro dele. Esse erro não vinha. Até que eu consegui abalar o psicológico dele, que foi uma bomba que ele me encaixou na têmpora, me deu um knockdown, chegou a escurecer, só que no meio desse escurecimento ficou ainda um olho mágico, assim, no meio, eu só vejo a cabeça dele falando assim, tipo, essa pegou. E eu respondi pra ele, manda mais forte que não fez nem cócega. Quando eu falei isso, ele baixou o ombro, arregalou o olho, eu falei, puta, ele vai errar agora. Eu vi que isso aí abalou ele no psicológico. E foi exatamente o que aconteceu. Eu praticamente puxei ele pra guarda, ele veio querendo me socar com tudo, escrever da primeira, segundo soco, e consegui encaixar o triângulo. Então, eu falo que esse psicológico, esse jogo psicológico, essa confiança, também veio do Marcelo. Entendeu? Porque era um cara que, porra, uma experiência mil vezes maior que eu na luta, e mesmo assim, lá em cima do ringue, o que fez eu ter um resultado positivo na luta foi essa preparação psicológica que veio do Marcelo. Essa foi uma das primeiras vezes, se não foi a primeira vez, que lutou um lutador de jiu-jitsu contra um lutador de jiu-jitsu. Mesmo ele não representando o jiu-jitsu. Acho que ele entrou pelo Kung Fu, foi isso? É, ele entrou pelo boxe chinês. Boxe chinês. Inclusive, quando casou eu e ele na final, veio um pessoal do jiu-jitsu querendo me falar, e aí, vocês vão fazer um jiu-jitsu sem kimono, vai fazer luta, um vale e tudo? Eu falei, não. Ele tem que ter a chance dele, ele é bem melhor do que eu na trocação, e eu vim aqui pra lutar velho de tudo, eu não vim pra lutar jiu-jitsu. Então, vai ter porrada. E foi isso que aconteceu. Legal, legal. No vale e tudo de 91, o Magrinho foi com a gente pro Rio de Janeiro? Tava na vaca, eu já. Também, também. Tava todo mundo lá, né? Tava lá. Vagnão também, né, Vagnão? Eu comecei três meses antes desse evento. Foi três meses? Vamos deixar o Wagner falar, então, pô. Isso aí deve ter sido um choque, né? Pô, o cara entra três meses, já entra uma roubada dessa aí. Eu entrei nessa, a fazer jiu-jitsu, porque o Fernando me convocou. Eu era professor de musculação na trem, e o Fernando me convidou. Então, aí o Nando me convocou, e eu depois assistindo, escutando todos falarem, né? Eu era o grandão pra todos eles me baterem. Porque todos os treinamentos lá, olha, se o segurança te pegar, se o cara grande fizer isso... Então, toda demonstração pra apanhar era comigo. Então, eu fui... Mesmo com um... Mas é... Esses três primeiros meses foram interessantes, porque no final desses... Bem próximo do evento, teve o primeiro campeonato paulista. E eu conto muito essa história, que é a minha motivação de ter continuado. Agradeço demais o Fernando, que me convenceu a apanhar durante três meses. E aí veio um campeonato paulista, e eu, com todo o meu medo, eu nunca tinha visto o Marcelo, até aquele dia. O Marcelo foi pro Carson treinar. Ele tava no Rio de Janeiro treinando com o pessoal lá do Carson, até ele se machuca com o Zé Mário, né? Esse cotovelo, essa bursite, aí aparece no meio daquilo, dessa preparação. Depois a gente foi aprendendo sobre isso, essas histórias. Mas ele não me conhecia. Eu também não o conhecia. E eu fiz a primeira luta, a segunda luta, e na terceira, na final, o Nando tava todo o tempo ali do meu lado no tatame. Chegou o Marcelo, o carioca. Nando, ele viu o Petty. Quem que é o grandão aí, Nando? Quem que é o grandão? É o Vagnão. Ah, beleza. Vai acompanhar o outro, porque eu fico do lado dele na final. E eu tinha um conhecimento de judô, eu dei uma queda e coloquei o cara nos 100 quilos. E o Marcelo, ajoelhado do lado, chegou pra mim e falou assim, Vagnão! Joelho na barriga, Vagnão! Joelho na barriga, Vagnão! E eu, ele não sabia uma coisa, eu não tinha a menor ideia do que que é joelho na barriga. Eu nunca tinha passado por... Eu não sabia essa técnica. E aí, eu levantei uma perna e dei uma ajoelhada na costela do cara. Pá! Porque eu dei a ajoelhada na costela do cara, o cara fez aquela... Saiu o ar, sabe? E aí, eu montei. Montei, fui pro estrangulamento, peguei o cara. A estupidez do faixa branca, o juiz permite. E aí, isso foi domingo. Na segunda, o Marcelo... Isso depois foi uma... Estava falando da prática das aulas, isso acontecia bastante. Mas, ali, aconteceu uma das coisas que, muitas vezes, a gente passou. Antes de começar a aula, ele juntava todo mundo. Ou pra falar, pra contar uma história, pra mostrar um vídeo. Então, às vezes, as aulas começavam assim. Nesse dia, começou desse jeito. Todo mundo sentado. Ele falou, parabéns! 14 atletas competiram, 12 campeões, um segundo, um terceiro. Mas, todos vocês tem que ser igual àquele cara ali. E apontou pra mim. E eu, caramba, faixa branca, eu me senti especial. Se vocês perceberem, isso é o que o Marcelo conseguia fazer conosco. Fazer a gente achar que era especial. Especial pra ele, especial pra nós. E aí, ele falou, olha, tem que ser igual àquele cara ali. É burro, mas fez o que eu mandei. Puta, na frente de todo mundo. Então, isso o Marcelo conseguiu. Ele me deixou me sentir especial, mesmo eu sendo burro. É só ele pra fazer isso. Eu tô nessa até hoje. Não sei se tão burro, mas pelo menos me senti especial. Eu fui ao meu primeiro campeonato no Rio de Janeiro, o Marcelo foi junto comigo. E ele me chamou na beirada e falou, Vagnão, faça só o que eu te ensinei. Não inventa. Beleza. O Marcelo nunca ensinou a gente a passar guarda, a raspar, pelo menos a mim. Ele ensinava a gente a pegar. E no meio desse processo de finalização, acontecia montada a passagem de guarda, a raspagem, pegava as costas. Mas era um processo pra alcançar a finalização. Entrei na luta e, meu, durante seis minutos, faixa azul, eu ataquei pra pegar o cara. Tudo, tudo, tudo. Eu perdi de 12 a 0 essa luta. Mas o tempo inteiro pegando. Indo pra buscar e finalizar o aniversário. Não tinha a menor ideia da pontuação. Acabou a luta, deram a vitória pro cara, eu fui até o Marcelo, cumprimentei o Marcelo, ele me cumprimentou e eu desmaiei. Mas onde que eu quero chegar, hoje, vivendo no mundo de coach, de luta e tudo isso, é que eu procurava. Eu procurava alguém pra eu me submeter ao comando. eu queria tirar de mim a responsabilidade. Eu só consegui isso com o Marcelo, um cara em que eu depositava toda a minha confiança. Se ele falou que é pra ser assim, vai ser assim e acabou. Eu não vou ser mais inteligente do que ele. Eu não tenho menor. E a gente assistindo o que a gente assistia todo dia, ninguém de nós era tão próximo dele em todas as qualidades que ele tinha. Qualidades de carisma, qualidades de técnica de jiu-jitsu, qualidades de... Liderança, né? Todas elas ele tinha, né? Ele pegar as minas. Qualquer uma delas. Nossa, nossa, nossa. Você vê nem Marcão o Gabriel é modelo ou chegava perto dele? Não, vai. Marcão era modelo de mão. É verdade. O Marcelo era modelo inteiro. Eu pegava as sobras das comidas do Marcelo, né, cara? A gente ficava ali, né? Sempre aparecia ele com uma amiga, né? A gente ficava ali. Olha só essa aula. Já se pode gravar ou se vai cortar. Vagnão, você precisa aprender a passar a guarda, a jogar o peso. Aí ele me chamou de novo. A gente, cada um de nós, imagina, ele devia viver para contar a história de todo mundo. Ele dava aula particular para todo mundo. E aí ele me chamou assim e ficou, fez guarda de gancho e falou para mim assim, Vagnão, faça, coloque o peso no meu gancho. E aí eu fui jogando o meu peso. Não, eu quero num ponto só do meu pé. e eu lá, e aí ele parou e falou, Vagnão, sua mulher não goza, né, Vagnão? Não era casado. Eu falei, olha, Marcelo, eu te respeito tanto que agora eu estou até em dúvida. Eu vejo ela gritando lá, mas eu acho que sim, né? Você me deixou em dúvida agora. E aí ele, eu falei, mas porra, Marcelo, que porra tem a ver passar a guarda com isso? Ele falou, Vagnão, não é penetração, é peso no lugar certo, Vagnão, peso no lugar certo. Então, era a maneira que ele ensinava. Aprendi, me separei e casei de novo. Não, e entre essa separação, um evento que o Norberto do Rapkidô foi até a academia, meu, oito horas da noite, chega um cara lá do meu tamanho, vai, um metro e oitenta, cem quilos, e chega pra nós e chega lá na porta e fala, na beirada do tatame, né? Eu acho esse aí, quem é Marcelo Belli? E o Marcelo deu aquela rabiada de olho assim, o cara fala, eu sou o Norberto, o mestre do Rapkidô, e quero fazer um vale-tudo contra você, Marcelo, no meio da aula. cara, eu lembro que eu pulei do tatame. Caraca, o Marcelo, todo mundo pra parede, Claudinho, chama a ambulância. Caraca, meu, e eu, nossa, meu, começando, vendo tudo aquilo, não tinha visto ainda uma coisa dessa. Norberto Serrano Júnior, né? Eu não lembro, mas eu vou falar o que eu assisti, aí o Marcelo, o Marcelo já chamou a ambulância, aí o Norberto falou, não, peraí, vamos falar de regras. Ele falou, não, mas vale tudo. Aí o Norberto falou, como vale tudo? E puxão de cabelo? E mordida? Ele falou, peraí, 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 você quer lutar com a Kirlah? Vou chamar a Kirlah que de puxão de cabelo ela é demais, você luta com ela, já começou a tirar barato do carro. Aí o cara falou, não, estou falando sério, quer saber? Eu acredito em você, você está aqui no meio da minha aula, na frente de todo mundo, me chamando para uma luta, meu, eu estou em dúvida agora, entra aqui, vamos sair na mão e se você ganhar de mim, essa academia vai virar uma academia de rápido que dou. O cara falou, não, peraí, eu vim com o meu filho, o Norberto levou o filho, acho que tinha sete anos, oito anos, e eu não quero que ele veja isso. Claudinho, bota o moleque do outro lado da porta, fecha a porta e cuida dele. O negócio começou a ficar apertar para o tal do Norberto, ele vai ter que entrar na porrada, não tinha jeito. E aí ele falou, não, quero fazer, aí foi mágico também, aí ele falou, quero fazer um grande negócio, um business, um evento gigante, vamos fazer me virar poeira e ganhar dinheiro com isso. Aí o Marcelo falou, olha, tudo bem, mas você veio até aqui, você viesse em horário comercial, você veio me chamar para lutar na hora do meio da minha aula, você deve ter deixado de dar aula para estar fazendo tudo isso aqui, aqui. Então, meu, não é assim. Ele falou, tudo bem, então eu tenho cinco alunos e a gente põe primeiro aí os cinco alunos para fazer para os seus e depois a gente combina a nossa luta. Falou, tudo bem. E aí o Marcelo olhou para a parede e falou, um passo à frente. Bom, pessoal, eu só posso falar o meu lado. O meu lado é o seguinte, eu estava apavorado, apavorado, e eu fiquei querendo fingir que eu era o grandão que apanhava lá de todo mundo e dei um passo à frente, mas apavorado, apavorado. E o Marcelo escolheu cinco pessoas para fazer esse que é da pau aí, essa briga, e dentre as cinco eu não estava. Eu fiz aquela cara de indignado, como que eu não estou? Mas por dentro, feliz da vida, falei, a ver Maria, nossa senhora, vou assistir. E não teve, não teve Norberto, não teve os cinco caras, os caras amarelados, foram embora mesmo, foram embora. E quando todo mundo foi embora, o Marcelo chegou para mim e falou, não, fica aí, preciso conversar contigo. E aí, todo mundo foi embora, ele olhou na minha cara, assim, bem no meu olho, e falou, não, você pode mentir para mim, mas você não pode mentir para você mesmo. Puta, meu, isso foi um liquidificador na minha vida. Eu entrei lá como um cara extremamente medroso, aprendi com ele que coragem é coisa de medroso, e que se eu quero ter coragem, a primeira coisa que eu tenho é assumir meus medos. E aí, apesar de ter medo, eu vou conquistar ela com coragem. Meu, eu voltei para casa, eram três quadras, e lembra aquela esposa que ele tinha perguntado aquilo? Voltei para aquela casa, a minha casa, para aquela esposa, e falei, ó, acabou o nosso casamento agora. Acabou. É uma coisa que eu queria há muito tempo, mas eu não tinha coragem, eu não assumia meus medos. Então, o Marcelo interferiu na minha vida em tudo. E aí, eu tive esse tempo entre casar, esse casamento e o próximo para treinar o que ele estava me ensinando. Boa! Marcelo Procópio vem do Rio de Janeiro, da Terra Natal, acho que nascido dentro do tatame do Carson, e aí, quando chegou em São Paulo, veio treinar com o Marcelo também. E tem as histórias, eu acho que, de Rio de Janeiro junto com o Marcelo. Né, Marcelo? Conta para a gente aí. Você está me escutando? O Fernando, estamos ouvindo bem. Estamos ouvindo bem. O que eu posso falar? Eu acompanhei muito o universo do jiu-jitsu na década de 60, 70, 80, e principalmente na década de 80. Você viu o Marcelo lutando, era uma coisa diferente. O Marcelo tinha uma intensidade, se tem uma palavra que talvez defina o Marcelo, a intensidade. Era um cara intenso, intenso em tudo. Pegava onda bem, ele treinava bem, o que ele fizesse, ele fazia bem, comia gente. E o Marcelo, eu escutei alguém falando do Marcelo como aquela coisa de tigre. Sim, ele era um tigre, mas ele era um tigre de técnica apurada. O jiu-jitsu, o Marcelo, era jiu-jitsu de sair sem suar. É o que o Fernando comentou. O Marcelo, ele lutava, ele ganhava, normalmente ele ganhava, mas mesmo se ele não ganhasse, ele dava show. Eu vi lutas clássicas do Marcelo, com o Cássio Cardoso, com o Valídio, jiu-jitsu. Lutas belíssimas, lutas intensas. E era um cara muito respeitado, era um cara que podia treinar onde ele quisesse. Eu cansei de ver o Marcelo indo no Carso, sabe? Existia, porque na verdade, aí depois, não somente ele era um cara respeitado por todos, ele era de verdade, como o pessoal falou hoje em dia, né? O Marcelo era um cara de verdade, era um cara que não tinha medo de se botar teste, era um cara que tinha uma autoconfiança, que era uma coisa fantástica, inacreditável. E certamente, alguns dos grandes momentos do jiu-jitsu moderno foram protagonizados pelo Marcelo. E eu não consigo deixar de me lembrar do episódio do Valitude de 84, que eu tive a oportunidade de ver, que o Marcelo foi escalado com 19 anos para defender o jiu-jitsu. E pegou o Flávio Bolina, que era uma pedreira, né? Aí hoje em dia, alguém fala, não, estava machucado no joelho, porra nenhuma, era pedreira. E teve um episódio dos mais engraçados, está disponível no YouTube hoje em dia, que é o Molina apanhou tanto que jogaram a toalha. O mestre Helio Vígio, que eu tive de conviver muito, pegou a toalha, enxugou o rosto, jogou de volta e deixou o Molina apanhar um pouquinho mais antes de parar a luta. Quer dizer, foi um lutasso. O Marcelo não é que passou o carro, não, atropelou, atropelou o Molina por direto para o hospital. E isso era o Marcelo, era um cara que não tinha medo de cumprir seu papel quando era a hora. Era um cara muito... O Marcelo, o Marcelo, dá licença, só para o pessoal que não conhece, Flávio Molina, eu considero ele, ele tem o mesmo papel que o Marcelo Belling teve no jiu-jitsu. Flávio Molina era um cara nas lutas de trocação, taekwondo, o Aitai, o Flávio Molina era fenômeno também. Ele era um fenômeno, um fenômeno, um cara duríssimo. Então, assim, essa luta, para mim, acho que foi um dos maiores clássicos do Vale, em todos os tempos. Porque eram dois ícones, uma de cada modalidade, que se enfrentaram lá. Marcelo, só dá um pouquinho do seu background aí. Fala de onde que você veio, como é que foi essa luta aí. Dá detalhe para a gente aí, cara. Bom, eu comecei a treinar jiu-jitsu em 66, porque eu morava no prédio do Hélio Vigio. O Hélio Vigio tinha uma academia lá. E aí, ao longo dos anos, eu tive o prazer de lutar muito são os com o Hélio Vigio. Depois, em 78, em 77, eu fui lutar com o Carson Grace, com a faixa preta do Carson Grace. E quando eu vim para São Paulo, eu me liguei muito com a família Bering, uma família que eu tenho um grande carinho, devo muita coisa e me acolhi de uma forma maravilhosa. Não posso falar menos do que isso. E é isso, cara. E o Marcelo... Como que foi esse clima? Porque esse vale-tudo foi o primeiro que deve ter sido... Esse vale-tudo é o seguinte, foi o grande momento, foi o primeiro grande momento, foi o primeiro grande vale-tudo da era moderna, fora aqueles vale-tudos da década de 50, do Maracanã. E foi o grande ponto de confronto de jiu-jitsu, muay-tai, contra as outras artes marciais. Foi um vale-tudo duríssimo, onde o Renan empanhou muito do Eugênio Tadeu. O Renan entrou para a montagem de kimono, o Renan tinha cabelo comprido, o Eugênio pegava pelo kimono, enfiava a porrada. O Pinduca teve um empate glorioso com o Marcos com o Marcos que era uma pedreira, o Pinduca era muito mais velho do que o Marcos Ruas e o Pinduca treinou um mês, porque originalmente não ia ser ele que ia lutar com o Marcos Ruas. Eu acho até que era o Hickson, aí de última hora a família desistiu. E eu acho que a grande vitória da noite foi do Marcelo Bering, porque o Pinduca acabou sendo um empate que foi muito, muito importante e grandioso, até porque ele não teve oportunidade de treinar como poderia. O Pinduca era uma pedreira, referência da minha geração. Eu acho que a grande vitória daquela noite, aquela vitória indiscutível que lavou a alma do Jiu-Jitsu foi a vitória do Marcelo com Molina, que passou o carro num cara que era, como você falou, era uma pedreiraça, pedreiraça. Ainda teve esse lance curioso do mestre vivo, que era mal que nem um pica-pau de pegar a toalha, enxugar o rosto, jogar de volta e deixar bater um pouco mais. Eu acho que é... Foi uma cena surreal, né? Foi uma cena surreal. Foi uma cena, assim, das mais interessantes e que está lá para quem quiser ver. Fica tranquilo. O que eu queria saber do Marcelo e de vocês é o seguinte, porque essa rivalidade de Jiu-Jitsu e luta livre sempre veio se arrastando lá no Rio de Janeiro. Esse vale-tudo que foi feito, eu acho que em 84, veio daquelas invasões da academia e de Hickson e na academia de um e na academia de outro? É isso? O Fernando... Essa de 84, o Fernando, é o seguinte, essa de 84 foi um problema. Primeiro que já tinha essa rivalidade, mas teve aquele problema lá, daquela briga no carnaval, da praia. Bom, eu acho que o Marcelo pode falar aí também. Não, não, mas é isso aí, você está certo. Foram... Teve eventos de invasão de academia, teve eventos de briga na praia, do rito, e desafios. Foi um conjunto de fatores. Agora, o que é interessante desse vale-tudo para 84 é que mostrou para os dois lados o seguinte, que se você quer lutar MMA, vale-tudo, mostrou para o Jiu-Jitsu a necessidade de também fazer um pouco mais da trocação, do lado de pé, de chute, e vice-versa. Hoje em dia, ninguém faz MMA sem lutar Jiu-Jitsu. Jiu-Jitsu virou a base de um jogo. Quer dizer, acho que esse processo até de... entre as lutas, isso aí, veio dali, mostrou necessidade para todo mundo, tanto a parte da trocação, dos chutes, como para o pessoal da... Logo depois disso, inclusive, começou até... Claro, depois teve 91, mas a partir da metade da década de 90, começou a ter uma aproximação e uma troca muito rica entre os Muay Thai, os boxeos, o Jiu-Jitsu, quer dizer... E até hoje em dia, esses caras são amigos, né? Toda essa galera hoje em dia, Marcos Ruas, eles são amigos, meu Deus, vai de facção. Mas é isso, gente, eu acho que foi... Eventos históricos, né? 91, 84... Então, essa de 84, ela veio depois que o Rickson se pegou com o Hugo lá na praia, foi isso? A cenologia é isso aí? Sim, sim, é isso mesmo, Fernando. Pelo menos é o que eu tenho na cabeça, é isso, foi tendo aqueles desafios em academias, aquela pancadaria na praia, aquela coisa toda e acabou se tornando um evento organizado, como combinando, peraí, vamos fazer um confere aqui, vamos fazer um confere e ainda vamos ganhar algum dinheiro com isso. pouco, pouco dinheiro, diga-se, que passaram. Porque ele vale tudo, o Renan saiu direto pro hospital. Renan Pitangui, eu tava do lado da Mônica, que era a mulher, tava do lado do Peixotinho, a Mônica chorava de ver o amigo nosso apanhando muito, mas não é pouco, é muito, sabe? Muito. O Neguinho saiu pra hospital, sabe? Foi um divisor de águas, sabe, Fernando? Sem dúvida nenhuma, cara. Então, tudo isso contigo. Deixa eu só fazer um atendinho, só o último ali, só uma coisa que me veio na cabeça durante, eu dei uma, acabou minha bateria, eu saí lá, dei uma carregada. Uma coisa que eu comentei do Marcelo, que é interessante, esse pessoal que vinha, né, buscar o alto nível com ele, e era nítido isso, quando eles voltavam pro Rio, com essa bagagem que eles tinham naquele, aquela, três dias, uma semana, que virava um mês, dois meses, isso não tinha distinção de academia, isso que era a coisa mais legal, né? Ele era Marcelo Bering, faixa preta de Rickson Grace, mas estava Ryan Grace, estava Daniel Grace, Fábio Gurgel da Aliança, do Jacaré, na época que não existia a Aliança, era o Anselmo Paraíba que veio, que era do Carson, então, isso era uma coisa interessante dele, entendeu? Ele era dado, cara, ele abria tudo que ele sabia pra todo mundo com o maior prazer. A camiseta Aliança, foi você que fez que o nome Aliança foi ideia do Marcelo, que a gente andava com uma camiseta escrita Aliança aqui no ombro, e aí a gente perguntava, Marcelo, o que que é Aliança? Isso aqui é uma ideia que eu tive, que eu vou juntar todas as academias. Foi ou não foi? Você fez a camiseta Aliança e o nome Aliança veio do Marcelo Bering. Eu lembro dessa questão da camiseta, mas aí se dentro da Academia do Jacaré, eu não sei como é, acho que foi via Fábio Burgel, né? Isso. Eu não sei como é que foi realmente. Porque acho que quando o Marcelo faleceu, a ideia faleceu também, né? É, exatamente. O que eu achei legal é isso, entendeu? Ele, com o talento que ele tinha, o diferencial que ele tinha que todo mundo vinha não sugar, né? Veio a tirar, tirar isso um pouco dele que ele dava com o maior prazer e naquela época tinha uma rivalidade, queira ou não queira tinha uma rivalidade, mas ele era um cara que queria ver todo mundo evoluindo. Ô, Tim, é que talvez o pessoal da nova geração não entenda isso daí, mas antigamente isso não era comum, Quando eu comecei não era comum. Você pegar de faixa roxa, ah, vou treinando a academia do fulano. Falei, ó, pera um pouquinho. Não, não, porque aquela época era, né? Era a rivalidade academia contra academia. Os campeonatos eram Barra Grace, era Carlson Grace, aqui em São Paulo era Marcelo Berger, era Otávio de Almeida, era a Companhia Atlética. Isso existia, essa rivalidade. E ele não se incomodava com isso. Ele queria ver o jiu-jitsu em alto nível. O cara era, meu, era foda. O cara era foda. Era isso que me veio na cabeça depois que eu falei, eu comentei essa coisa da permuta, e é uma coisa muito legal isso. E quem, assim, eu não sei se o Rael já, infelizmente, não pode falar, mas o Daniel é um cara que aproveitou muito isso. O Daniel vinha direto para São Paulo, eu conheci o Daniel, tive uma convivência com ele, porque ele vinha aqui e ele ficava treinando com o Marcelo. Ele queria isso, entendeu? Ele sabia do valor que tinha isso. Então, isso é uma coisa dele que é difícil você ter até hoje, né? Todo mundo ainda tem aquele protecionismo. Ele estava, não tem porra, estava nem aí, ele queria ver onde o negócio andar. Isso aí, toca lá, Marcão. Mostra a mão e vai embora. Não, é isso que eu queria complementar, isso era uma coisa que eu queria falar. Essa coisa, esse poder de aglutinar talentos, era interessante. Ele vinha do Rio de Janeiro com o carro cheio de feras, entendeu? E essa galera chegava ali na segunda-feira quando você ia treinar, faixa branca, humilde, início de faixa azul, chegava lá, estavam, sabe, estavam pessoal de nível altíssimo do Rio de Janeiro ali e não tinha, não tinha, naquela época, nossa época era uns 20 ali. Então, a gente rolava, eu fiz outro dia, de brincadeira, eu tentei fazer aqui uma lista com quem eu já rolei, assim, de pessoal, e todos vocês, claro, a gente rolava normalmente com o Ralph, com o Ryan, o Ryan me ensinou a sair de montada quando ele era faixa azul, o Daniel era faixa, se não me engano, faixa azul, o Murilo Bustamante, roxa, o Murilo Bustamante era roxa, pegou a marrom, o Burgel, quando eu entrei a primeira vez na academia, a primeira vez que eu vi o jiu-jitsu, ele era marrom. Então, isso foi excelente para nós, como iniciantes de jiu-jitsu, ter a oportunidade de treinar com a nata do jiu-jitsu na época, entendeu? E tudo graças ao Marcelo, né? E uma coisa que eu acho que é muito importante, aquela coisa que o Magrinho falou, o Luiz, falou da, o Daniel, falou da convicção que ele passava, que ele falava que todos tivessem, a convicção, eu lembro que, além de várias vezes ele citar todo o pessoal do Rio de Janeiro, falar muito sobre o Hickson, sobre o pessoal top do Rio de Janeiro, a coisa da convicção, quando ele virava e falava assim para a gente, olha, acreditem no que eu estou passando para vocês, acreditem nessa técnica, a técnica do jiu-jitsu vai deixar vocês invencíveis, nós somos invencíveis e era mais ou menos o que acontecia na época, quem não soubesse aquela técnica, então ele passava isso, nós somos invencíveis, entendeu? E aquele clima, aquela atmosfera no tatame, o pessoal legal, treinar, eu já percebi antes de começar a live aí, que no fundo você tem um fã-clube dentro desse grupo, né? Adoro você, você não percebeu isso, o cara nem estava ligando para o Marcelo mais, o cara tem um fã-clube seu, tá? Amigo, da época, né? Enfim. Porque era o único cara que andava cheio de esparadrapo na mão, velho, foi o primeiro cara, você vê bochecha andando com esparadrapo na mão, todo mundo, o primeiro cara a usar esparadrapo e gastar uma fortuna, que custava caro o esparadrapo, era o Marcão. É precoçoso. É precoçoso. É precoçoso. Primeiro modelo de mão que eu conheci na minha vida. É porque, sabe o que que é? Eu não sigo a moda, eu lanço a moda. Mostra a mão pra gente. Mostra a mãozinha lá. Eu não sigo a moda, eu lanço a moda, entendeu? Você vê que eu fiz escola, tá todo mundo usando esparadrapo, até o Christian Cadou, foi treinar, tá treinando com esparadrapo, enfim, mas tudo bem. Bom, é isso. Eu tava em Tamambuca, o Ciro, um amigo nosso, chegou com adesivo jiu-jitsu, eu falei, meu, ele falou, não, é uma academia, eu fui lá, cheguei lá, quando entrei na academia, a menina da portaria, eu falei, olha lá no segundo andar, quando entrei assim no tatame, tava o Marcelo e o Gurgel rolando. Aí ele falou, olhou pra minha cara, falou, senta e espera, eu sentei quietinho, esperando o Gurgel de marrom, e os dois rolando, dando risada pra chuchu. Muita risada, então, não sei o que lá. Então, aí, mas o ano exatamente, eu não sei, eu não lembro, enfim, mas, é, a coisa disso... E a sua profissão aí? Não, naquela época, naquela época, veja bem, eu fazia muita coisa, porque tinha uma imagem muito ligada ao surf, eu tinha cabelo comprido, o Marcelo até falava toda hora, nós vamos cortar o seu cabelo, enfim, de brincadeira, claro, mas aí, naquela época, eu já tinha, eu já, eu trabalhei como modelo na época de molecada mesmo, entendeu? E naquela época, eu fazia muito detalhe de mão, que era uma coisa que eu, sei lá, uma vez fui fazer, como eu fazia, é, assinar cheque, trocar, sabe, detalhes de volante, então era uma coisa que me dava, me dava uma grana boa, entendeu? Por um garoto, moleque, né? E fazia faculdade, na época, de propaganda e marketing, também estava tudo, né? Trabalhava com produção de eventos e tal, então, eu sempre enrolava um esparadrapo, que vocês sabem como a mão de dedo fica, né? Lutador de jiu-jitsu, eu sempre enchia a mão de esparadrapo, que eu sabia que eu podia perder um cachê de alto daqui, né? Amanhã ou depois da manhã, nunca se sabe. Aí eu chegava lá, o pessoal pagava, né? O pessoal me adora, né? E eu sempre fui um pouquinho mais velho que todo mundo, né? Então, né? Enfim, até mais velho que o Marcelo e tal, enfim, é isso, né? Mas realmente tinha essa questão, porque realmente a mão, né? A mão fica toda calejada, fica toda... É, mas assim, eu não... Você não desistiu, você não desistiu. Não, 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 não. Eu tive que parar, eu tive um acidente, depois de acho que três anos, quatro anos, três anos que eu tava treinando, eu infelizmente tive um acidente de carro, eu fraturei a segunda cervical, e aí eu não pude mais treinar, né? E eu, aí eu, naquela época eu já trabalhava, ficava muito na Indonésia, passava muito tempo na Indonésia, depois da Indonésia eu fui pra, vim pro Japão, mas bem pro interior do Japão, e agora, depois de, sei lá, de 20 anos longe do Tatá, meu ano passado, sem treinar absolutamente nada, entrei em uns campeonatos aqui, aqui no sul do Japão, enfim, tem medalha, tem pódio, ganhei umas lutas, enfim, mas, né? Master 6, hoje eu já tô com 60, lutando contra Master 2, que não tem ninguém aqui, na minha idade, treinando, entendeu? Então, tenho que lucratar contra categorias Master 2, Master 3, entende? Mas, mesmo assim, né? Sempre fica e fica amizade com o pessoal aí, que eu adoro, prazer enorme estar aqui falando, vendo vocês aí, falando com vocês novamente, entendeu? E saudade do Marcelo, né? Para o Marcelo. Alguma outra, alguma outra história dele que você lembra, que você viu? Alguma luta que nem essa dele com o Fábio Lugel, alguma outra coisa que você pode pontuar aí ou não? Olha, o que eu lembro assim, que era, o que eu achava legal era isso, entendeu? Era a coisa de, dele ser venerado, entendeu? Há um nível de veneração, de ele, sabe? Ter aquela, aquele, o carisma, muito forte, todo mundo já citou isso, entendeu? E ele se dá bem com todo mundo, com todos, pessoal do Jiu-Jitsu, de todas as academias, entendeu? Agora, eu treino assim, agora, sabe, claro que a gente lembra, assim, mas agora, assim, não estou lembrado de muita coisa, tem muita coisa, muita coisa, a mulherada em volta, entendeu? O tatame ficava, aquilo era uma maravilha, a gente ia lá, era tão bom quanto ir para a praia, a gente ia para o treino com prazer, para assimilar a técnica, que a gente achava que realmente ele fazia a gente acreditar que aquilo era uma coisa que ninguém tinha, era muitos poucos, até aquele Ricardo americano, Harry Ock, ele falou, eu vi ele falando em uma entrevista que naquela época tinha uns 50, no máximo 50 faixas pretas no mundo, e eu lembro que em São Paulo era o quê? Eram uns 20 no início, 30 lutadores, Marcelo começou com um grupo muito pequeno e tal, enfim, aquilo explodiu depois, entende? Então eu acho que o que a gente viveu, o que a gente viveu, esse início, essa coisa da essência, daquele jiu-jitsu old school, como todos falam, entendeu? Não tem preço que pague, não tem, como eu disse há pouco, a amizade, e o pessoal, o pessoal, bullying é crime, pessoal, eu vou processá-los, entendeu? Homofobia também, homofobia também, não vai ficar falando do meu cabelo, Nando, foi, entendeu? Uma coisa interessante também que rola, a gente falar, os poucos faixas pretas que tiveram dele, também eram diferenciados, você vê quem está aí, quem conviveu com o Hassi, que Deus o tem, que teve um problema, ele era um cara diferenciado, no jogo, que eu digo, no repertório, que ele aprendeu, o magrinho, eu não estou lembrado, se ele pegou a preta, chegou a pegar a preta do Marcelo, mas o René, o Boi também, é outro monstro, você rolar com o René, hoje o cara fica sem treinar, ele é um cara que, ele é muito o cara do Marcelo, aquela pegada, aquele poder de força, e assim, o René e o Robertão, vieram da Companhia Atlética também, exatamente, os caras são monstros, acho que não sei se teve mais faixa preta dele, Tim, dá para fazer uma listazinha aí, rápida ou não? Vamos lá, Fábio, Fábio quer fazer, peraí, Fábio quer fazer uma pergunta aí, Sany, só para terminar isso aí que o Tim falou, dá para fazer uma lista de faixa preta? Cara, eu acho que da nossa academia, só teve o Raci e o René, estou errado, Nando? Não, o Raci... Magrinho, Magrinho eu não sei se pegou, o Magrinho foi faixa preta, o René pegou com o mestre Flávio, com o mestre Flávio também, o único que pegou com o Raci, foi o Raci da nossa época, pegou a preta, mas o René acho que pegou a marrom, e você também? Não, não, eu peguei, fui até a roxa, teve um dia que o Marcelo queria dar marrom para mim, para o Japa, mas a gente ficou sabendo na porta da academia, e a gente foi embora. E aí... Mas assim, querendo competir com a roxa, né? Exato. O interessante, independente dessa troca da faixa não ser dada, esses caras eram diferenciados também, como o Magrinho é, o René e o Raci, que veio na minha cabeça, foi o cara que sugou o aprendizado dele, e é nítido isso, né? Aí, de novo, vendo para a escola do Rio também, que veio aí fazer de novo, para não ser repetitivo. O Raci veio também do Pedrometério, fazer aulas particulares com o Pedrometério, aí na época que eu fui para a Companhia Atlética, o Raci também foi meu companheiro de treino lá, já era faixa azul, né? E aí, desde então, seguiu o Marcelo a vida inteira. Uma coisa legal também, sabia que ligado à família do Nando, eu não sei se foi falado aí, enquanto eu estava fora carregando o celular, eram os judocas que vinham fazer o treino com ele, para a complementação do judô, né? O próprio Shigueto, o primo do Nando. Cara, ele vinha fazer os treinos com o Marcelo e saía também pilhado, né? Porque aquela parte de complemento para o judô de chão, ele também tinha o maior prazer de passar. Henrique Guimarães, Shigueto, todos os pesos leves ali da... Todo mundo passou na mão do Marcelo, e eu que levava. É isso aí mesmo. Isso é legal de enfatizar, porque ele era... Ele colaborou muito para esses caras aí. É. Ele foi o diferencial do Shigueto. Conseguir chegar na Olimpíada, o Shigueto era um cara diferenciado na luta de solo. Top, hein? É isso aí. Ninguém fazia, já ninguém fazia, né? Não. Ninguém fazia, né? Não tinha nem o azar já nessa época, né? Não. É isso aí. O judô sempre quis empurrar o jiu-jitsu para fora. Essa é a grande verdade. Tinha uma ciumeira, né? Tinha uma ciumeira, por causa de pancadaria, por causa de varitudo, então tinha essa papagaiada aí. Ô, Sandro, você quer fazer uma pergunta? Tá aí, Sandro. Quem é que pode me dar uma ajuda nessa história do Marcelo? Ele acho que foi para a Austrália, uma época. E também tem uma história lá que ele queria lutar lá, queria arranjar umas lutas. Eu já vi até o grande mestre Flávio falar sobre isso. Na realidade, ele gostava de surpar, vagabundo. Aí ele viu o cheiro, vou chegar na Austrália, pegar onda e vou meter a porrada em todo mundo e vou ficar feliz na vida. Então, só para complementar essa pergunta... Não, calma lá, calma lá. Aí tem um fato que é o seguinte, há indícios aí, há algumas histórias, de que estavam preparando ele para lutar no UFC também. Sim. Então, tinha isso... Então, antigamente, quem fazia jiu-jitsu na época do Marcelo, eles sempre corriam atrás das outras artes marciais para fazer os desafios, para pintar o nome do jiu-jitsu brasileiro, do jiu-jitsu Gracie. E o Marcelo foi para a Austrália, achou o campeão de luta lá de pancadaria da Austrália, que a luta chamava Shinobi. E aí era o expoente da Austrália, era o cara mais temido. E o Marcelo foi lá e falou, velho, sou do Brasil, vim aqui, quero lutar com você, vamos fazer um evento, um evento de vale tudo. Ninguém sabia o que era vale tudo. Aí o Marcelo explicou para o cara, chegaram a fazer as fotos, chegaram a fazer a publicidade do evento, mas eu não sei por quê, porque cargas d'água, o Marcelo não voltou à Austrália para fazer a luta. Mas tinha... Inclusive, acho que quem pode falar melhor isso é o Rickson, porque quem treinou o Marcelo para essa luta foi o Rickson. Essa luta que o Fernando está falando, inclusive, eu tenho uma matéria aqui da primeira vez que o Marcelo lançou esse desafio, que foi na revista Trip. Não sei se o pessoal deve lembrar mais antigo, que a revista Trip. Eu estava com o Marcelo. Isso, exato. Ele fez uma matéria de, acho que meia página, uma página, e ele falou exatamente isso que o Fernando falou. Estou aqui na Austrália, já falei com o cara aqui, então ele já fez esse primeiro contato, esse primeiro desafio, e inclusive foi divulgado até na Trip. Então, quer dizer, isso aconteceu realmente, estava em vias de acontecer, mas por algum motivo que eu também desconheço, eu não sei por que isso não foi para frente, mas chegou até a sair na Trip. Saiu na Trip número 2, eu mandei o link aí. Esse Marcelo não é fraco, não, cara. Cara, o Marcelo... Cara, eu lembro que as surfistas campeões mundiais, acho que Shane Horn, ele foi treinar lá com a gente. Cara, os caras eram expoentes do surf mundial. O Marcelo chamava a gente, Magrinho, Fernando, vem aqui. Olha, é o seguinte, vocês não podem bater no cara. O cara vai sentar o tapa em vocês, você só pega e segura. Tá bom? Cara, os caras vinham com apetite para enfiar porrada, que era tudo maloqueiro, surfista também. Eu, Magrinho, Luizinho, segurava os caras, pegava e falava, ó, bate aí, tem que bater. Aí os caras, vamos de novo, de novo, de novo. E muito dessa ligação surf e jiu-jitsu, quem fez foi o Marcelo. E tem uma história que todo mundo vai concordar comigo também, é a história de beijar homem no rosto. Quem começou beijinho no rosto entre homem foi o Marcelo. ó, quem quebrou esse negócio de gay, viado, de homem não se beijar, de não sei o que lá. Hoje em dia, todo mundo se beija, né, no rostinho, se abraça entre a gente. Quem fez isso foi o Marcelo. Verdade ou mentira? Fernando, aí, ó, deixa eu te falar agora, você lembra que eu falei pra você que comecei com a aula com o Márcio lá? Lembro. Primeiro dia que eu chego pra ver aula de jiu-jitsu, cara, pô, não sabia porra nenhuma, mas já era adulto, já, não sabia porra nenhuma. Cheguei lá no Imoema, lá, pô, os caras, pô, um monte de barbado, o cara de professor de musculação, pô, acabou a aula, os caras se dando beijo, eu falei, pô, mas que porra é essa, cara? Pô, não, isso aí não era comum, isso aí que eu falei. Não, lógico que não. Isso não existia, cara. Era coisa de viado, velho. Beijinho, homem, é coisa de viado. Pô, os caras se arrebentando aqui, e no final a gente tem que dar beijo, cara. Cara, mas imagina, né? Porra, mas é verdade, isso aí que você falou é verdade. No tatame, todo mundo extremamente homofóbico, o Marcelo vinha, beijinho, porra, meu irmão, vai, vai, vai. Cara, e todo mundo queria ganhar o beijinho do Marcelo, era que nem beijar o Papa, velho. Você tinha que dar beijinho no Marcelo. Olha, uma coisa que estava lá na minha memória, mas... É, eu não beijo o Papa, mas eu beijo o Marcelo. O Daniel queria falar alguma coisa do UFC, tem alguma informação sobre o Marcelo? Não, que é... É que isso aí era verídico, inclusive, na época, ele foi um pouco antes de ele falecer, né? Ele estava sem documento, aquela coisa toda, e já estava com... Se eu não me engano, me corrija aí, o pessoal do Surf, foi o Renan Rocha que conseguiu o passaporte para ele, essas coisas. E ele ia treinar com o Hickson uma época exatamente para entrar no Royce, no UFC. Isso aí é verídico. É. Isso aí aconteceu, todo mundo se movimentou, o Hickson já estava esperando o Marcelo nos Estados Unidos para que ele viesse para cá e treinasse para entrar no UFC. Foi exatamente isso que aconteceu. Porque quem era o número um do jiu-jitsu depois do Hickson era o Marcelo. Com certeza. Não, isso aí a gente não tem dúvida. O C não existe, né? A gente já sabe que o C, se ele fosse, não existe isso daí. Mas acho que ninguém, vocês que tiveram contato com ele, acho que sabem como seria o resultado se ele tivesse ido. Isso é quase que óbvio, né? Talvez as pessoas que não sabem da história dele não vão entender, mas acho que quem conheceu como viu essa história dele sabe que se ele tivesse ido, sabe o que teria acontecido. Muito top, pessoal. Obrigado aí por esse momento aí que é um momento mais de vocês ou 100% de vocês e a gente está usufruindo disso também, aprendendo, escutando e também colocando isso para frente, né? Para que todo mundo possa escutar, né? Obrigado. Pessoal, obrigado aí pelo tempo de vocês. Nós vamos fazer uma edição legal, aí vai demorar um pouquinho. Vamos ter, pô, vai ser um negócio épico aí praticamente. Eu vou colocar umas imagens depois daí relacionado ao que a gente achar, né? Com o que vocês falaram. A gente vai tentar. Quem tiver foto com o Marcelo, quiser mandar, quem tiver qualquer material, eu incluo na edição, tá? Coloque depois, eu mando para vocês aí, dá uma olhada. Beleza, Fernando? Obrigado. Não, nós é que agradecemos esse nosso encontro, né? Porque é uma mesa redonda de amigos isso aqui. A galera se reúne sempre em São Paulo ao vivo, nem todos têm a oportunidade de estar juntos, mas ter a oportunidade de falar da história do Marcelo, de quem foi o Marcelo, da mudança que ele fez na vida de cada um, né? Nesse toque especial que ele mudou, fez todo mundo virar homem, todo mundo hoje é o que é, porque teve o Marcelo dentro das nossas vidas. Eu acho que isso é o mais importante. E foi o grande responsável, foi o grande responsável pela explosão e divulgação do jiu-jitsu em São Paulo, no Brasil, e depois no mundo que a gente vê. Ele foi o grande responsável. São Paulo, o jiu-jitsu engatinhava, quando ele veio para São Paulo e explodiu. Depois de um, dois anos, aquilo, nossa, foi um sonho, foi um sonho, foi um prazer enorme ter participado dessa época da vida de todos vocês e do Marcelo. Foi um sonho, foi um sonho. Tão bom quanto ir na praia, academia. Muito bom, muito bom. Obrigado. Abraço. Obrigado. Abraço. Abraço. Valeu, Luizinho. Valeu, ação. Valeu, ação. Valeu, Magrinho. Valeu, Magrinho. Fernando, meu Deus do Inaz, Marcelo. Valeu, Marcelo. O legado que o Marcelo deixou conosco. Meu Ido. Aí, vamos mudar um pouco o enfoque do nosso grupo lá. Mais foto de mulher, menos foto de política, por favor, hein? Como combinar? Não. Vagnão, encerra aí, Vagnão. E aí, tchau. E aí, meia. E aí, Obrigado.